Confira o elenco de A Lei do Amor, substituta de Velho Chico. Apesar de estrear apenas no mês de outubro, a substituta da novela Velho Chico, A Lei do Amor, já tem alguns nomes escalados para o seu elenco. A novela tem a autoria dos autores Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari, os mesmos autores que escreveram a novela Sangue Bom, exibida em 2013, no horário das 19h. Essa será a primeira novela dos autores no horário das 21h. Já estão confirmados no elenco da novela atores como Alício Egman, Ana Rosa, Ariane Botelho, Armando Babaioff, Bia Montes, Bianca Moller, Bruna Amu, Camila Morgado, Carol Macedo, Chay Suede, Cláudia Abreu, Cláudia Raia, Daniel Rocha, Danilo Ferreira e Manoeli Araújo, Grazi Massafeira, Gabriel Chadan, Gabriela Duarte, Heloísa Pérez Cé, Humberto Carral, Isabela Santori, Isabelle Drummondi, Luciano Irino, Maria Flor, Maurício Destry, Maurício Machado, Maiana Neiva, Mila Moreira, Otávio Augusto, Pierre Baiteli, Rafael Pietro, Regiane Alves, Regina Braga, Regina Duarte, Renato Góes, Reinaldo Janekichini, Ricardo Tosi, Sopia Abraão, Tarcísio Meira, Tato Gabus Mendes, Théo Medon, Tiago Lacerda, Tiago Martins, Tuca Andrada, Vera Oates.